A água fria, coloque ela na geladeira por duas horas. Extremamente importantes, que são os chefes de cozinha. Meu público amado. Muito bom. Eu quero que o diretor dê um giro em nosso público querido do coração. Muito obrigada pelo seu carinho. De toda essa minha disciplina ao longo do tempo... Com molho de tomate, né? Se tiver com molho de tomate... Fiz aqui um sal. Um sal com ervas. Programa Giro da Gastronomia está no ar e eu peço licença para entrar na sua casa. Giro da Gastronomia está no ar e eu peço licença para entrar na sua casa. E aí... 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 Oi, gente! Eu estou muito feliz. Eu vou sair agora do helicóptero. Oi, amado, lindo! A pessoa aqui tem dificuldade para descer. Fizemos um voo. Fizemos, viu? Eu confesso que eu estava com medo, mas eu falei, senhor, eu não posso ter medo, né? Sim. Então aí o Deus me ajudou e eu cheguei bonitinho aqui, né? Me pegaram um dia maravilhoso. Um dia lindo, né? Um dia lindo. O Marquinhos, ele é supervisor comercial aqui da Avalon Taxi Aéreo, correto, né? Correto. Há quanto tempo, Marquinhos? Eu estou quase nove anos na Avalon, né? Avalon está aqui no parque já há 12 anos, né? E por intermédio de um ex-diretor de operações nossa, que era piloto do Beto Carreiro, tinha um helicóptero parecido com esse daqui, era um Roms 44, era o Faísca Voador. Ah, eu lembro! E aí ele começou a embutir na cabeça do Beto Carreiro, vamos pôr um helicóptero para voos panorâmicos e tal, e assim foi como começou a Avalon aqui no Beto Carreiro, né? Que bacana! Há 12 anos atrás. Esse é um Robson 44, Ravim 2, é um 2012, né? É um helicóptero novo, né? Porque na aviação o que importa não é o ano da aeronave, é a manutenção. E nós temos manutenção própria, a empresa tem três helicópteros. Tem o Robson 44, esse que vocês vieram hoje, né? E tem dois Jet Ranger, mas estão em manutenção, é uma manutenção meio a grande, porque é tudo feita por hora. Deu a hora, é obrigado a parar o helicóptero e fazer manutenção. Muito bem, o senhor adorei, eu vim tranquila, assim, né? Eu estava temerosa, mas piloto uma graça, né? É, muita gente boa. E, enfim, eu senti muita segurança, eu fiquei muito feliz, né? Então, de estar aqui com vocês, eu quero agradecer. Não, imagina. Muito obrigada. Estou à disposição. É, olha aqui, essa aeronave, ela cabe quantas pessoas? Essa é para três passageiros, né? Três passageiros. Mais o piloto. Mais o piloto. Aí a empresa tem mais dois Jet Rangers, como eu já havia dito. Aquele é para quatro passageiros, né? E mais o piloto. Deixa eu entregar aqui, eu quero entregar para o Carlos. O Carlos, ele é diretor. Diretor administrativo. Administrativo da Avalon. Da Avalon. Carlos, muito obrigada por essa parceria linda que nós fizemos. Que Deus te abençoe, abençoe essa empresa. E que, enfim, você precisou do giro, nós estamos aí, né? Estamos em São Paulo, o que precisar é só chamar a gente, que a gente vem correndo para cá, tá? Muito obrigado. Eu trouxe um presente para o Carlos, dos nossos patrocinadores, né? Então, aqui, ó, a Maristela Joias. Então, eu quero que você, Lara, entregue para o Carlos um presente da Maristela Joias, que é a nossa patrocinadora. Maristela, amada, muito obrigada pelo seu patrocínio. Você está comigo, acredita no nosso trabalho. Então, está aqui, ó, Maristela Joias. Você entra lá no Instagram, tá? Para o Carlos, com muito carinho. Nosso patrocinador também é Avental e Companhia. Obrigada, Júnior e Luana, pelo patrocínio. Avental e Companhia. É só roupas para gastronomia. Olha que doma linda a minha. É bonito mesmo. Calça bonita, né? Linda. Falou de cozinha comigo. Falou de táxi aérea com vocês aí, né? Eu não entendo nada daquilo ali, ó. Mas na cozinha, olha lá, eu mando bem ali, hein? Né? Então, Avental e Companhia, muito obrigado. Estou mandando para o Carlos um presente. E eu tenho aqui algo que, para todos os meus convidados, eu dou também. Então, eu passo com todo carinho para você, Marquinhos, a história desse homem que veio à Terra e que só nos ensinou o amor, né? Pelo próximo, para não discriminar, não fazer nada de errado, mas a gente fez tudo errado, né? E ele é maravilhoso. A gente está vivo porque ele vive na gente, ele nos dá saúde todos os dias, ainda mais nesses últimos anos que a gente passou, está passando agora, finalizando, mas estamos vivos, né? A cada dia. Graças a Deus. Então, que ele possa te abençoar, entrar no teu coração, na tua vida, continuar abençoando você e sua família, tá? E agora, a Lara vai passar para você o e-mail, o Instagram da Avalon, né? Tá. O telefone daqui do contato da base, o meu celular, o do Carlos, né? Fechado. Então, eu vou do lado dela aqui, fica aqui do meu lado. Lara, vamos lá, né? O nosso público agora, fica aqui, bonitinho. Nosso público agora quer saber como é que faz para contratar a Avalon. No Instagram, só seguir a gente lá, a gente está como a Avalon Taxi Aéreo. Segue a gente lá, a gente está sempre postando sobre os voos, voo noturno, as rotas, os valores. Aí, lá embaixo, na bio, tem o nosso telefone para contato, tem e-mail, tudo certinho lá, só seguir a gente. E é isso aí, tá vendo, né? Agora, vem cá, deixa eu perguntar para o Caio. Voa seguro, né, Caio? Com certeza, super segura. E eu vi o Caio e falei, gente, eu estou com medo. Ele falou, vai ficar, fica, fica tranquila, porque está tudo certo, é tudo maravilhoso, né, Caio? Sim, tudo maravilhoso. Eu fiquei tremendo, mas tudo bem, né? Mas deu certo, né? Deu, amém, graças a Deus. Ah, que bom, eu fico feliz, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe vocês e até uma próxima, tá? Até a próxima. Obrigada. Vão ser sempre bem-vindos aqui para voar com a gente. Amadas, muito obrigada. Carlos, um beijo, tá? E olha, não saia daí que eu já volto, que eu vou ali conhecer o Beto Carrilho. Obrigada, senhor, por mais esse dia que o senhor nos concede. Obrigada porque nós estamos vivos. Obrigada porque chegamos aqui seguros. Obrigada por tudo que o senhor tem nos concedido. E o programa Giro da Gastronomia está no ar e eu peço permissão para entrar na sua casa. E eu estou muito feliz com essa matéria que nós estamos fazendo hoje. Nós viemos de São Paulo aqui para Florianópolis, Santa Catarina. Estamos na Penha, no município de Penha. E viemos conhecer este famoso parque Beto Carrilho World. O maior parque, gente, da América Latina. E a gente veio dar um giro aqui no parque para conhecer a gastronomia, né? Eu quero saber como que é a gastronomia aqui do parque. E está tendo também um festival do Masterchef. E a gente vai estar conversando com o chefe que organizou os cardápios neste festival do Masterchef. Então, antes disso, eu quero já agradecer a sua audiência. Muito obrigada pelo seu carinho. Obrigada por nos permitir entrar na sua casa. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Programa Giro da Gastronomia em 21 emissoras hoje. Nós iniciamos o giro no canal YouTube, internet mundial. Então, a gente já alcançava o mundo todo através da internet. E agora, a gente já com 21 emissoras aí para somar o canal YouTube e levar para todo o nosso Brasil. Então, estou muito feliz de ter a companhia de vocês, meu público do Brasil inteiro e do mundo. Estou mais feliz hoje porque eu estou bonita. Olha o meu uniforme. Hoje eu estou com calça de chefe, tá? Porque eu estou acostumada a colocar calça jeans. Mas hoje eu estou com essa calça que é de cozinha mesmo. Gente, essa calça é para o chefe mesmo que trabalha na cozinha. Então, a Vental e Companhia, ela não tem só doma, né? Que essa aqui é uma doma. Olha que doma linda que eles mandaram fazer para mim, ó. Linda, não é? Falei para a Luana, lá da Vental. Eu falei, Lu, eu quero uma calça de chefe. Eu quero que o público veja que a Vental e Companhia tem todo tipo de uniforme para você que trabalha em restaurantes, bares, enfim, né? Entra lá no Instagram, a Vental e Cia. E você escolhe o uniforme, a doma, do jeito que você quiser, eles mandam fazer, tá? E quero já agradecer o patrocínio da Vental e Companhia. Quero também agradecer o patrocínio da minha amada Maristela Joias. A Maristela está sempre com a gente. A Maristela Joias, o Instagram é Maristela Joias, né? Ela tem hoje o Instagram Maristela Joias Ouro e Prata, Maristela Joias Pessoal. A minha amiga é chique demais. Maristela, muito obrigada pela sua parceria, tá? Você está sempre com a gente, dando aquela força que a gente precisa. Avalon Táxi Aéreo, o Carlos, muito obrigada. Entre lá, Avalon Táxi Aéreo, que a gente acabou de... Vamos de pousar nesse helicóptero branco, aquele ali. Estamos aqui já no parque. Olha aqui, gente, essa estátua do Beto Carreiro. Então, eu quero que você venha comigo, porque a partir de agora a gente vai dar um giro pela gastronomia do parque e também conhecer a gastronomia do Festival Masterchef. Vem comigo, Beto Carreiro World. Aqui, direto do município de Penha, Florianópolis. Vem. Olha como é grande a bilheteria do parque, gente. Olha, acesso das catracas. Tudo muito organizado também, né? Devido à pandemia. Então, ó, aqui tem um mapa que mostra todo o parque. Olha aqui. É muito grande, né? Muito grande. E a gente vai agora conhecer a parte de gastronomia. A gente vai entrar, né, e ver a gastronomia do parque. Então, vem comigo. Vamos lá. Vamos girar. Gente, olha onde é que eu estou. Que lugar gostoso aqui, ó. Olha isso. Muito lindo, né? O dia está lindo. Olha isso. Olha. Eu acho essa bandeira simplesmente linda. Linda, linda, linda. Eu até me emociono quando eu falo. Olha que bandeira linda, né? Eu acho uma das bandeiras mais lindas do mundo é a nossa. O Brasil é um país muito lindo, um país abençoado, né? Só que, infelizmente, muitas coisas acontecem, mas deixa pra lá, né? A gente tem que viver feliz. Porque o nosso Deus nos dá ricas bênçãos. Então, vem comigo. Vamos conhecer a gastronomia do parque, né? A primeira parada foi nessa sorveteria que me chamou a atenção. O diretor já mostrou a decoração dela, né? Ela está aqui há quanto tempo? 28. O seu nome é? Simone. Simone. 20? 28,8. Sim. De sorvetes, né? Itália sorvetes. O palácio de sorvetes foi o primeiro ponto a ser colocado. Foi o primeiro ponto. E vem cá, quantos tipos de sorvete você tem? Ali tem todos? Não, ali não tem todos. Tem alguns? A gente tem... É isso. Tem um? Quer dar uma olhadinha? Vamos lá dar uma olhada? Quantos você tem? A gente tem mais de 30. Mais de 30? 30 taças, né? Taças. São todos... Olha isso, gente. Esse aqui tem... Como é o nome? Esse é a Big Tower. A Big Tower. Gente, olha esse. Esse é o Rascapusca. São todos com nomes dos brinquedos do parque. Ah, tá. Olha isso. Que graça, gente. Que bacana. Ao total, são quantos sorvetes? São mais de 30. Mais de 30? Isso. Daí sabores também, né? Aí, como tem várias sorveterias espalhadas pelo parque, Tem sorvetes que a gente tem aqui e não tem outras. Entendi. Então, cada sorveteria tem um específico, sabe? E da sua, qual que mais sai? Qual que mais vende? De sabor, a gente sai bastante Kinder Ovo. Kinder Ovo. Dessas taças aqui, qual que mais sai? Big Tower. Qual que é? Big Tower. Essa daqui? Atibum. Atibum. Isso. Quer montar uma pra gente mostrar pro nosso público? Vamos montar. Então vem, diretor. Mas a gente não filma lá. Olha que linda! Gente, eu vou tirar foto, hein? Eu não sei não. Por aí? Vocês têm aqui essa sorveteria só aqui dentro do parque ou tem em outros lugares? Só. Só aqui dentro? Chegou até fora, mas agora é só dentro do parque. E quais são as redes sociais? A gente tem o Instagram, né? Sim. Que daí é Italiãs Sorvetes. Só vai ter o Instagram. Instagram. Italiãs Sorvetes. Então, se você vier aqui no Beto Carreiro, você vem experimentar essa taça que você vai amar e conhecer a Simone aqui, né? Você vai adorar. Olha que taça linda, né? Então, obrigada, viu, amada? Boa sorte pra vocês. Tudo de bom aí, tá? Eu tô aqui com o chefe Romildo. Acabei de conhecer. Tudo bem? Prazer. Como vai? Muito bem. Tá chique, hein? Masterchef Brasil. Isso. Sabores e diversão. Chefe Romildo Luiz. Romildo, você é chefe há quanto tempo? Ah, eu trabalho há muitos anos em outras atividades, em hotel, em São Paulo, né? Você é freelancer? Eu sou um freelancer, mas eu já trabalhei há muito tempo, hotel Transamérica, nove anos. Que legal, em São Paulo. Em São Paulo. Eu também sou doutoraria, que bacana, hein? Então, eu trabalho no Wright, WTC, vários hotéis no Hilton, e tô só administrando a equipe, né? Que bacana, mas ele é chique, né? Ah, que bacana. Então, você está responsável por algumas barracas aqui, né? Sim, nessas quatro barracas aqui, eu tô responsável. Então, vamos lá, eu quero saber o seguinte, você põe a mão na massa ou não? Põe, claro. Então, eu quero experimentar o bolinho de bacalhau daqui, pode? Claro, sim, claro. Quantas barracas? A gente tem Portugal, lá. Tem o França, tem o México, eu tenho a Brasil, a China, vegano, Alemanha, árabe, e é isso. Caramba! Olha, você tem que vir aqui pro Beto Carreiro World, aproveitar ainda o festival Masterchef, né, Romildo? Nós vamos ainda conseguir ficar, além do nosso contrato até dia 29, vamos ficar mais 26 dias, porque ele gostou muito da nossa atuação e da nossa comida aqui. Vem correndo pra cá, né? Vem pra cá. Vem correndo pra cá, é, vim deliciar nossas comidas, né? Eu vou comer de novo esse bolinho delicioso aqui, ó. Não sai daí que eu já volto, que a gente vai pra uma próxima barracia. Eu acabei de conhecer o Cacá Barreto, que eu já conhecia de nome de São Paulo, mas é aqui que eu vim, que eu tô tendo a oportunidade de conhecer você pessoalmente, porque o teu trabalho, eu sei que você é da área de gastronomia. Você já fez muita coisa lá em São Paulo, não já fez, Cacá? Muito prazer. Prazer, já fiz algumas coisas em São Paulo, sou formado em gastronomia e tô aqui representando em Demol, que é quem tem os direitos do Masterchef, pra acompanhar o evento que tá acontecendo aí até o fim de agosto. Ô, Cacá Amado, como é que surgiu a ideia de trazer o Masterchef pra dentro do Beto Carreiro World? Bom, é o nosso primeiro evento, a gente buscou um parque que é referência na América Latina, o maior da América Latina, pra que a gente pudesse oferecer uma experiência Masterchef pro maior número de pessoas, né? Então, a gente fez uma curadoria de todas as temporadas do Masterchef, passando por um pouquinho de cada temporada e fazendo essa seleção de receitas. Após isso, a gente pensou em como que seria a divisão, né? Então, a gente dividiu em 10 estações, representando países e a cozinha vegetariana também. Que bacana! E quais, me fale rapidamente, quais os países que vocês optaram por trabalhar aqui com esse festival? Puts, tem vários países, Brasil, China, tem países da Europa, Alemanha, Portugal, tem Espanha, França, tem a região árabe também que a gente escolheu. Então, tem um pouquinho de cada aqui. Tem um pouquinho de cada. Eu reparei que em cada estação você tem dois pratos e uma sobremesa. São todos assim? Exato. Em todas você vai ter a experiência de dois pratos salgados e uma sobremesa. Além disso, a gente tem alguns drinks também que representam o país. Que legal! Muito bacana! E vocês estão de quando a quando? É importante falar essa data, né? Né, amada Carol? De quando a quando eles estarão aqui? Vocês iniciaram quando o Festival Masterchef? E ficarão até quando? É, nós iniciamos no começo de julho e a gente fica até 29 de agosto. Bastante tempo, né? Bastante. E vai renovar ou não? A ideia é, está sendo um sucesso o evento, então a ideia é estender para outros anos. Para outros lugares também. Exatamente, e esse é o início de muitos que estão por vir. Um programa de gastronomia que é o maior sucesso no mundo, no Brasil não é diferente, então a gente já está indo para a oitava temporada do Masterchef e todas são sucesso, né? É isso aí, a gente, você está ligado na Band e toda semana tem Masterchef, né? Exato. Estão na oitava temporada? Na oitava temporada, toda semana na Band. Toda semana na Band. E está difícil o negócio lá ou não? Tem muita gente que está sabendo cozinhar ou está desesperado? Está nadando? Tem um pouco de tudo ali. Tem? Tem gente que tem um pouquinho de dificuldade, mas no final... Não, e quando o povo começa a xingar lá e o povo fica desesperado. Ai, socorro, socorro. Isso porque eles não trabalham numa cozinha mesmo, né? Ali é uma prévia do que eles vão encontrar na cozinha. Na cozinha, né? Seguirem a profissão. Ah, amado. Ah, então, vamos... Podemos dar um pulinho na China aqui? Claro, vamos. Então, ó, vou com o Cacá do Masterchef, essa empresa Endemol, que detém a marca Masterchef. Então, eu estou com esse Cacá lindo que a gente vem na China agora. Vamos para a China, já fui para Portugal. A gente vai passear na China, que ele vai falar um pouquinho aqui dos pratos. Vem cá, vamos mostrar. Vem cá, Cacá. Fala um pouquinho aqui, ó. O que você colocou na China? Bom, aqui a gente tem... São três opções, né? Duas salgadas e uma doce. Frango com laranja, um frango empanado, que vai com um molho muito saboroso de laranja e pimenta. Então, o frango é empanado, frito, e depois ele é envolto nesse molho de laranja com pimenta. E a guioza com... É um pastelzinho chinês, frito, e ele acompanha o molho de shoyu. Certo. Aqui, e depois? E depois é um pudim de manga com tartar de manga, então é uma textura bem interessante do pudim. E vai um tartar de manga bem refrescante. Mas eu vou fazer o seguinte, Cacá, o tempo dele está muito pouco para essa entrevista hoje, porque ele tem um compromisso. A gente vai colocar imagens dos pratos. Então, eu estou com ele aqui na China, na estação da China. A gente vai mostrar os pratos aí no vídeo, né? Porque são muitas estações. A gente vai passar aqui o dia e a noite, né, Cacá? Vamos para uma outra barraca rápido? Isso não é melhor fazer assim? Sim, e vou fazer um convite depois a você, falar com o chefe Diego, que é o chefe... Cadê? É aquele bonito ali? Vem cá, Diego! Aí ele vai explicar um pouquinho depois para vocês... Tá, mas você fica aqui. Então fica aqui. Vem aqui, Diego. Tudo bem? Você é bonito, hein? Prazer. Tudo bem? Tudo bem? Ah, que moço bonito. Obrigada. Você é chefe de cozinha? Sim, sou chefe de cozinha responsável dessa porra. Modelo também, né? Não, modelo só nas áreas vagas. Aqui, outro moço bonito. Tem moço bonito aqui, né? Ficar no meio dos dois aqui, ó. Dá licença. Pegar a beleza desses dois aqui, né? Né? Então, vem cá. Você representa a Sapore aqui dentro. Sim, eu sou representante da Sapore aqui dentro. Fala um pouco dessa empresa, porque essa empresa é famosa. Com certeza. A gente fez o projeto das Olimpíadas em 2016. A gente trabalha nas áreas dos grandes eventos em São Paulo. Lola Palusa, na T4F, Teatro Renault. E com isso, no mercado, a gente vem atuando e a gente fechou essa parceria junto com o Beto Carreiro e junto com o Márcio T. Nós estamos chegando aqui na Estação Brasil, certo? O que que tem aqui, rapidinho? Vamos lá. Moqueca. A gente tem uma moqueca, um escondidinho de carne seca. E esse aqui, eu vou deixar o Diego explicar, que é um prato um pouquinho diferente. Exato. Esse aqui é uma releitura de um brigadeiro. Ele é um brigadeiro frito. Como é que é esse brigadeiro frito? Praticamente, ele é um brigadeiro feito, envolto... Uma massinha. Uma massinha parecida com uma massa do bolinho de chuva, tá? Depois ele é passado no açúcar com canela. Ele é frito e depois a gente passa novamente no açúcar com canela. Cadê? Você vai provar ele, você vai ver como é que é uma explosão de sabor. Então, vamos lá. Diego, aqui é a moqueca? Exato. Aqui é a moqueca, né? Tá. É toda preparada, praticamente como se fosse uma moqueca normal, tá? E ela é finalizada com uma farofa de coco e raspa de limão. Tá bom. Essa, praticamente, é o toque final do MasterChef. Tá. E aqui é o famoso... Esse é o famoso brigadeiro frito. Gente do céu. Posso experimentar? Posso experimentar. Vou experimentar rapidinho aqui, hein? Gente, eu tô experimentando pratos feitos por esses talentosos meninos do MasterChef. Hummm. Nossa. Que prato. Bom prato. Tá comenta. Hummm. Dez. Hummm. Olha que delícia. O meu negócio é esse aqui, ó. Pode. Posso pegar? Gente, olha isso. Tá quente, viu? Hummm. Hummm. É bom demais. Eu sou o teu voto no coro também. Meu Deus. Hummm. Gente. Não tem noção. Olha isso. Eu amei, 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 amei. Tem uma próxima estação? Temos sim. Aqui perto a gente tem Portugal ou vegano? Portugal já fiz. Vamos pro vegano? Agora eu estou aqui na estação Natureba, sozinha, porque os três chefes, lindos e maravilhosos, eles tinham compromissos e tinham que sair, né? Mas eu estou passando aqui na estação e, ó, eles estão fazendo ravioli de abóbora, hambúrguer vegano e pecanpai. Acho que é esse nome, né? Então vamos escolher um prato ravioli de abóbora vegano pra ver como é que é? Eu vou pedir pra eles lá, tá? Você faz um ravioli de... Abóbora. Eu vou experimentar esse ravioli de abóbora vegano. Eu nunca comi, hein, gente? Nada vegano. Diferente. Muito gostoso. Muito bom. Parabéns, meninas. Diferente. Muito bom mesmo. Você tem que vir pra cá, pro Beto Carreiro World, até o dia 28 de agosto, no Festival Masterchef, tá? A gente vai dar mais um giro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu amei esse giro de hoje. Nós andamos em várias estações, conhecemos vários tipos de gastronomias. E está aí no vídeo também, você tem as imagens pra você dar uma olhada nos pratos, o trabalho dos chefes. Olha, tudo impecável aqui. O parque é muito gigante aqui. Então vem pra cá, vem conhecer o Beto Carreiro World. Você vai amar toda a gastronomia, vem conhecer o festival, vem aqui aproveitar um pouco, né? Depois de tudo que a gente passou, você vem aqui se distrair, vem esparecer um pouco, porque é maravilhoso, né? Então, nosso programa fica por aqui. Muito obrigado, senhor, por estarmos aqui, por essa matéria. E até o próximo programa. E quando você pensar em gastronomia, você pensa no giro. O giro da gastronomia, ele vai aonde está a melhor da gastronomia pra te mostrar, tá? Então, fica com Deus. Obrigado, obrigado aos nossos patrocinadores. Avental e Companhia, Maristela Joias, Avalon, Táxi Aéreo. Muito obrigada mesmo, Beto Carreiro World. Até o nosso próximo programa. Que Deus abençoe vocês, o nosso público. Muito obrigado, fiquem com Deus. E até o próximo programa. Tchau. Tchau.